I think I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck. Eu não tô tentando fazer diferente, eu quero vencer na vida. Botei metas, eu quero botar metas, entende? E eu quero bater todas as minhas metas, sabe? Aí a primeira meta que eu botei no ano foi de emagrecer um quilo. Vou botar umas metas que dá pra bater, né, caralho? Porra, vou botar três, eu não consigo, não. Aí na primeira semana que eu botei a meta assim, eu botei Meu irmão quer saber, essa semana eu vou perder um quilo. Aí eu fui e perdi um dente. Tentei até pensar positivo. Porra, quanto será que pesa um dente? Ah, deve ser quase um quilo. Aí eu botei lá, meta batida. Sou vencedor, né? Mudou muita coisa, porque eu perdi o dente, né? Ficou meio estranho assim, porque eu perdi de fazer um negócio aqui E mudou minha personalidade, comecei a ficar muito mais sério, sabe? Só quero falar de assunto sério, porque eu não quero rir, né? Porque toda vez que eu dou uma risada nossa, é tão ridículo Que uma pessoa fala uma coisa engraçada, eu vou rir, Huuuuhuhu Ai, menina é mesmo, não Quem dizia, não Aplausos Mas eu não Não vou desistir de emagrecer não, ainda vou emagrecer, ainda vou perder um quilo. Mas eu na verdade não vou nem muito bem numa academia, assim. Eu vou num lugar meio diferente, né? É tipo um tempo religioso, assim. Tipo uma igreja muito diferente, muito gay, muito homossexual, muito mesmo. A gente vai lá louvar o corpo masculino. O nome é Smart Fit. Porra, só tem gay na Smart Fit, né, maluco? Caralho! Aí, na verdade, eu cheguei lá, não sabia nem que podia hétero. Ei, moça, tá proibido de greve ou não? A matrícula não dizia nada. Sempre tá muito lotado, muito lotado. Você quer ir no dia tranquilo, vai no dia da parada gay. Tem ninguém lá. Nem funcionário. Tem mesmo não. É, eu sempre vou, né? É, eu contava assim, eu sou muito assediado lá. Sou muito assediado. Ah, você é linda, né? Não, mas eu sou assediado mesmo, sou assediado. Aí pode perguntar, uma mulherada cai em cima? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não. Agora aparece cada moreno. Olha, quem gosta de moreno aí tá bem servido, hein? Parece muito, aí tem gente que... Olha o que já falaram. Falaram que o pessoal dá muito em cima de mim, porque eu tenho cara de gay. Vocês acham que eu tenho cara de gay? Que isso? Não, mas eu tenho cara de gay não. Vou contar pra vocês a diferença. Eu não tenho cara de gay, eu tenho cara de bobo. Que é muito diferente. O cara na Smart Fit, ele me olha e ele não acha que eu sou gay. Ele me olha e pensa, rapaz, esse é bobo. Bem conversadinho, libera, hein? E o pior é que eu tenho medo de ser esse cara mesmo. Porque às vezes eu adoro mole que eu não entendo. Um dia alguém vai passar e eu nem vou entender. Porque você não pode dar mole, as regras são diferentes. Não pode dar mole, Smart Fit, pode não. Por exemplo, bebedouro. Não pode, né? Meu irmão, você vai no bebedouro, você abaixa pra beber água. Parece três atrás. Aí, vamos revezar aí, vamos revezar aí. Vamos revezar. Irmão, quer revezar o quê? Quer revezar meu furico? Fazer uma rosca direta? Uma coisa que não pode dar mole também é ficar fazendo muito risinho, entendo? A gente só não pode rir. Esse dia eu tava lá de bobeira, malhando. Aí tinha um cara do meu lado, né? Um moreno, por sinal. Um belo moreno. Aí ele foi e me olhou. Aí eu olhei pra ele. Aí ele riu pra mim. Aí eu fui rir pra ele de volta. Aí eu... Aí, menino, quem dizeria, né? Ele achou que eu queria dar pra ele. Mal sabia ele do meu problema odontológico. Coisa séria. Tchau.